Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e hoje eu resolvi trazer para vocês, na hashtag TBT de hoje, o filme O Estrangeiro. Galera, esse filme foi lançado lá em 2018 e tem o protagonismo do ator Jack Chan. O filme foi para os cinemas aqui no Brasil naquela época e eu fui. Eu lembro de ter ido a esse filme. O longa ele tem 1 hora e 54 minutos de duração. Ele está classificado como ação e suspense. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos, mas tem umas cenas ali que são um pouquinho fortes que eu lembro. Então fica ligado aí. No portal IMDB, o filme O Estrangeiro está com a nota de 7.0. A nota está acima da média de avaliação de séries e filmes. Então a galera eu acho que gostou naquela época. E nesse filme, um senhor chamado Quan é vivido pelo ator Jack Chan e ele é dono de um típico restaurante chinês que fica localizado lá em Londres, na capital da Inglaterra, no Reino Unido e tal. Vocês sabem como é que é, né? Estão ligados aí. E depois tem um mistério lá porque acontece um ataque de um grupo extremista islandês, lá o estabelecimento dele. E isso causa uma bronca muito grande, porque ele tem a sua família e a sua vida devastadas, velho. E daí ele acaba perdendo um de seus membros da família, que é muito próximo ali por ele, mas eu não vou dar mais detalhes para não dar tanto spoiler assim. Aí causa uma ira muito grande nele e o senhor Quan não ganha muito apoio da polícia local nas investigações não. Então ele vai em busca de vingança e desce a porrada em todos com as próprias mãos. Aí é o centro da trama desse filme e pense numa confusão legal de se ver. O longa, ele tem uma trama ali bem simples, muito legal porque o Jack Chan está mais sério do que em outros filmes e eu tô acostumado a ver ele com aquela carga mais cômica e não com a carga de drama mais pesada assim. Nunca vi ele dessa forma, então foi uma surpresa boa pra mim. Até por causa do peso de perder alguém da sua família e dar mais realidade na trama e aquele sentimento de tristeza que ele sente, mas tem umas piadinhas ali com um certo humor também. Poucos momentos, é verdade, mas tem algumas cenas engraçadas sim. Afinal é Jack Chan, né? Se não tivesse, não seria ele. Então por isso não pode faltar. As cenas de luta e as cenas coreografadas não poderiam faltar e sempre tem nos filmes dele, aqui não é diferente. E as explosões, tiro porrada e bomba também tem e são bem feitos. Ficou ali no ponto certo. Vocês sabem como é que é, né? Ou seja, o grande ponto forte são as cenas de ação e muita correria. O filme também tem o Pierce Brosnan, que é o 007 de muita gente aí e muita gente lembra dele como James Bond, mas que aqui nesse filme ele faz um agente britânico. Olha, britânico. Então dá aquela ligeira lembrança. Só que nesse filme, esse agente não é bem certinho assim, não. Ele fica tentando acobertar certas situações que não são toleradas pelo personagem do Jack Chan. E isso gera um rolo do caramba e aí vocês vão ver uma perseguição casca grossa. E a investigação é bem feita e a trama ficou bem legal. Eu me diverti assistindo esse filme e eu não sei o que é que vocês acharam. Diz aí nos comentários o que você achou, gostou desse filme? Será que até ele merecia uma continuação? Ou ali encerrou certinho mesmo, era aquilo? Diz aí do que é que vocês lembram desse filme? Hoje ele pode ser assistido no ABO Max, mas sabe como é? Nesses filmes vivem rodando esses streamings aí, daqui a pouco está em outro. E se você gostou desse vídeo, já curta, compartilha e comenta. Se inscreve no canal que vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus! Tchau, tchau!